Rios de Deus Fluam nesse lugar Pra qualquer direção Contigo eu quero ir Leva-me às águas Dos lugares mais profundos Onde eu possa segurar Somente em ti Rios de Deus Fluam nesse lugar Pra qualquer direção Contigo eu quero ir Leva-me às águas Nos lugares mais profundos Onde eu possa segurar Somente em ti Leva-me 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 Onde os meus pés não toquem o chão É pra onde eu quero ir Leva-me Leva-me Onde os meus pés não toquem o chão É pra onde eu quero ir Rios de Deus Fluam nesse lugar Fluam nesse lugar Pra qualquer direção Leva-me 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 às águas Contigo Contigo eu quero ir Contigo eu quero ir Contigo eu quero ir Leva-me 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 Onde os meus pés não toquem o chão Onde os meus pés não toquem o chão É pra onde eu quero ir Muito obrigado por assistir os vídeos compartilhados em nosso canal Sua presença aqui é muito importante para nós Queremos saber, de qual cidade ou país você está nos assistindo Com muita gratidão queremos interceder por você Deixe seu pedido de oração nos comentários Queremos orar por você e toda a sua família E creia no que a palavra diz em Mateus 7 Pois todo o que pede recebe O que busca encontra E aquele que bate A porta será aberta Deus abençoe o seu dia E tudo o que você fizer hoje Te espero no próximo vídeo Não perca essa oportunidade Alcance pessoas do Brasil e do mundo Divulgue o seu clipe no Christian Sonic Me chama no zap 61998773063 A primeira gracia do Brasil e do Brasil Ali欸 everything E aí